Transfamando esgoto em água potável, um projeto que está em uma exposição lá no Tecnopuc. E também em assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo os engenheiros eletricistas Fábio Hanayer e Eduardo Tavares Belanca. Eles são parceiros nesse projeto lá do Parque Tecnológico da PUC. O Eduardo falava há pouco, Eduardo, sobre a utilização nas áreas rurais desse trabalho de água. É interessante, a gente pensa na água só por consumo próprio, consumo humano. Mas a água para essas comunidades de pesca, por exemplo, vilas de pesca, que precisam lavar a produção. Então, ter uma água limpa para lavar a produção é muito melhor. Produtores rurais, por exemplo, que usam para lavar a produção, pequenos produtores. Nós tivemos contato, por exemplo, com um produtor que trabalha em Viamão com mandioca. Então, ele tem uma água não potável, de um poço. E ele tem uma maneira de tratar isso, de novo, dentro daquilo que a gente estava comentando. De uma maneira, usando energia solar fotovoltaica, que ele não tem gasto nenhum, chega essa energia. Ele tem um custo bem baixo? Qual é o custo? Aí, entrando que o Fábio tinha falado de políticas públicas. No Brasil, a gente não tem, hoje, nós participando de uma palestra, o Fábio, a pergunta foi, qual o incentivo que nós temos, de imposto, de financiamento, de coisa, por ser um sistema 100% verde? E o incentivo hoje é marketing. Então, você pode fazer uma propaganda, que você está usando um sistema verde, um sistema viável. Esse é um incentivo existente. Não existe um desconto de imposto. Sim, porque tu falavas que na Europa, quando usam sistemas assim, para essa energia... Sistemas fotovoltaicos, no Brasil, a legislação está sendo aprovada esse ano, mas na Europa, a energia fotovoltaica que tu gera na tua casa, ou para qualquer uso, o concessionário de energia, ela te paga o dobro do que tu gerou. E existem incentivos de financiamento muito grandes. Hoje, se paga em 60... Que, para eles, é um período muito grande, 60 meses, tu pode pagar um sistema desse. E o tempo de aplicação, de implementação desse sistema, ele também é curto? Isso é curto. É simples, é uma questão de projeto, né? Monto um projeto, depende a vazão, depende o sistema. E eu só queria botar uma questão, que é a parte da poluição também, né? Que o sistema da árvore ali, que vocês viram na reportagem... Sim, está passando na matéria. Essa árvore solar, ela gera energia fotovoltaica e ela é iluminada durante a noite com, por exemplo, LEDs. A lâmpada LED, ela dura em torno de 100 vezes mais que uma lâmpada comum e gasta 10 vezes menos energia. A lâmpada que está mostrando ali. Isso, essa lá. E durante a noite ela ilumina, ela carrega baterias e depois ela se ilumina de noite. Então, a gente também está usando, está tendo eficiência energética no momento que eu consigo economizar mais energia, eu gasto 10 vezes menos energia e, ao mesmo tempo, eu não estou poluindo o meio ambiente. Uma lâmpada, por exemplo, de mercúrio, na Alemanha não é permitido usar uma lâmpada de mercúrio, porque depois que tu joga fora, ela é um resíduo e tem mercúrio e contamina. Isso é uma coisa muito interessante. Nós temos um impacto ambiental, né? Aqui, nós temos um foco na economia de energia das lâmpadas e no quanto que ela se paga em não estragar. Mas o foco verdadeiro deveria ser uma lâmpada de mercúrio, quando estraga e quebra, ela lança no ambiente mercúrio. É o plano de resíduos sólidos, né? Exatamente. Então, o LED em si, o grande ganho dele é diminuir o número de lâmpadas de mercúrio que vão estar na natureza. A exposição fica até... Nós temos mais uma semana, a gente estendeu, além da Semana d'Água, que foi de 5 a 12 de outubro, a gente estendeu, então, mais uma semana ainda. Tem essa semana e mais a semana que vem para visitação. Está aberta a visitação? Está aberta a visitação. Todo o público interessado sabe se identificar na recepção do Tecnopuc, dentro do campus da PUC. Se ficou interessado, então, já sabe, dentro do campus da PUC, ali, Tecnopuc... E se identificando como pedindo acesso para visitar o sistema, aí não precisa ser convidado por uma empresa, é um acesso livre para a visitação do sistema. Está certo. Foi liberado pelo Tecnopuc. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, que recebam muitas visitas ainda lá, né? A gente agradece, né? E a gente vai mostrando aqui, vamos lá tomar água também, não ficar só a Nália, né, Ketan? Água do de novo, que ninguém acredita. Tá bom, e nós agradecemos, como sempre, a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, até amanhã. Música 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 Música